E aí pessoal, Ports Trader aqui, olha só, mini índice 430 pontos depois do nosso sinal de entrada de compra. Como que você poderia ter capitalizado nessa operação de compra de alta logo na abertura do pregão hoje no mini índice? A primeira coisa que você precisa saber é que no dia anterior a gente já vinha deixando fundos mais altos, ou seja, a gente já vinha em uma certa linha de incidência de alta logo no fechamento do pregão do dia anterior. Além disso, a gente também teve aqui o nosso triângulo, certo? Então na abertura do pregão de hoje a gente já rompeu o nosso triângulo ascendente, isso dá um sinal de compra. Além disso, quando a gente começa a subir, a gente deixa um fundo aqui embaixo, a gente sobe, deixamos um topo ali, descemos, deixamos um fundo mais alto e quando a gente sobe, a gente tem dois ataques de candles de força, compradores aqui dando o nosso sinal de compra. Ou seja, se você já conhece, já acompanha o nosso canal aqui por algum tempo, você já conhece o 4 passos, certo? Então aqui o fundo, fundo mais alto e aquele topo sendo rompido pelo candle de força dando o sinal de compra. Aqui a gente tem o fundo, fundo mais alto e o candle de força rompendo então o nosso último topo com um outro candle de força logo na sequência aqui, dando dois sinais de força seguidos para a nossa operação de compra logo na abertura do pregão. Lembrando que logo na abertura do pregão, aquelas 3 horas iniciais é onde a gente vai ter mais direção. Ou a gente vai subir, 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 ou a gente vai descer, descer, descer. Então se a gente tem um sinal de compra aqui, provavelmente a gente vai estar continuando. Outra coisa muito importante também, quando você abre uma operação de compra, eu já vi explicado isso em outros vídeos, o seu alvo tem que ir sempre nos topos. Comprei, meu alvo está nos topos. E quando você está operando com base nos 4 passos, o seu alvo também vai nos topos. Então quando você entra aqui, onde está o primeiro topo das nossas operações? Lá em cima. Lá em cima é o primeiro topo e a gente vai direto lá. Além disso, para você ter ainda mais confirmação de força, no caso para você utilizar ainda mais sinais e confirmações com base na análise gráfica, você vai ver que se a gente diminuir bastante o gráfico, diminuir bastante mesmo, você vai ver que a gente tem várias ondas no mercado. A gente começou lá em cima, depois a gente desceu, viemos até aqui embaixo e subimos de novo, fizemos a retração para o 50. Depois a gente começou a descer de novo, subimos de novo para o 50. Só que até agora a gente começou a descer, depois dessa última subida, descemos até lá embaixo e até agora, pela primeira vez, a gente retornou nos 50%. Então se a gente desenhar o Fibonacci nessa última descida do preço daqui até aqui embaixo, a gente percebe que o preço voltou exatamente no meio 1.8% do Fibonacci e era exatamente onde a gente teria colocado o nosso alvo da nossa operação de compra, utilizando o 4 passos. 4 passos aqui embaixo, alvo no primeiro topo aparecendo lá em cima. A gente já havia rompido esses topos aqui anteriores com base nos candles de força, então o próximo seria lá em cima. Então aqui duas coisas para definir o seu alvo. Primeiro, sabendo que se você compra, o alvo é no topo. E segundo, porque lá em cima era bem onde tinha a retração do Fibonacci, 61.8%. A partir daí bateu direto lá e você já viu, né? Começamos a botar força vendedora e a partir daí 4 passos para o outro lado, dessa vez com a operação de venda em direção aos fundos. Só que como o mercado está fechando, talvez não chegue até lá embaixo, porém a gente já desceu bastante após o primeiro sinal de venda aqui de novo, após sair de retorno de queda dessa retração do Fibonacci. Então, análise gráfica é essencial que você aprenda isso, essencial para que você possa ganhar dinheiro no mercado. É a forma mais lucrativa e eficiente de analisar um gráfico e realmente identificar sinais de entrada que geram resultados. Se você gostou dessa aula, ainda mais se você lucrou com essa subida e descida hoje do índice, deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal também, já passamos as 14.500 pessoas. E além disso, se você quiser aprender mais sobre análise gráfica e day trade, eu super recomendo o treinamento grátis chamado 20xGains. O 20xGains você vai receber 4 aulas específicas para day trade, para que você possa aprender a simplificar, a organizar e realmente encontrar sinais de entrada que geram resultados de uma forma super simples e fácil no day trade. Funciona no mini índice, funciona no mini dólar, funciona nos pares do Forex e provavelmente funciona em todos os outros mercados que você possa estar operando. Com certeza funciona no mercado americano também. Então se você quer aprender mais sobre análise gráfica, se registra para esse treinamento 100% grátis e 100% online para receber todo esse material didático e realmente alavancar os seus resultados aqui no mercado. Deixe seu joinha aqui no vídeo e vamos que vamos para mais games. Sucesso!